A URORA DC A URORA DC Passou-se o tempo com muito sucesso Sendo transformado em versões alternativas pelo Alan Moore Sendo trazido de volta para o universo DC A DC compra a Fawcett E tenta colocar ele na continuidade Não consegue, coloca de uma forma ou de outra Nunca alcançando o mesmo padrão O mesmo sucesso Nos 9.52 ele foi repaginado Mas de uma forma que eu não gostei Eu achei ele muito arrogante Muito chato, muito pedante Mesmo os outros personagens Eles eram É um adolescente Visto sob a ótica de um adulto Pelo jeito Daquele adulto que detesta adolescente E não foi Não deu Tem Saíram Eu sei que tem gente que gosta pra caramba A Panini republicou em Capadura Várias vezes Até que esqueci O autor E é um autor que eu até gosto Mas não rolou pra mim Bem Agora E o Mark Waite Por outro lado Também tem toda uma trajetória Que tem os seus tropeços Ele tem fases muito boas Personagens muito bons Que ele praticamente criou Recriando, né? Colocando coisas novas O Flash Acho que é o mais marcante deles Mas ele tem boas passagens Por vários personagens do universo DC E também do universo Marvel Mas recentemente ele tem feito Umas histórias que não tem me agradado Teve um Capitão América Uma série, né? Em 12 Acho que foram dois encadernados Que saíram aqui nos anos 2018 Acho Que eu achei bem aquém Do que o Mark Waite podia trazer Tem outra série que a galera gosta pra caramba Que é o Batman e Superman Ou Superman e Batman Alguma coisa assim Que, putz, não rolou pra mim definitivamente Achei muito infantilizado Mas infantilizado de uma forma boba E acho que duas, três edições Tem vídeo aqui no meu no canal Que eu abandonei a revista E ela tá sendo publicada Acho que agora são até outros autores Então Tem esse percalço com o Mark Waite Mas estava muito barato E aí, por que não arriscar? Gostei Valeu a pena Aqui a gente tem as edições Shazam 1 a 6 E Night Terrors Shazam 1 e 2 Que é aquele momento Onde um vilão novo O Senhor do Pesadelo Ele tá atrás Da pedra do pesadelo Que é diferente da pedra dos sonhos Blá, blá, blá Deixa o mundo inteiro dormindo E vivendo pesadelos Basicamente essa é a premissa E a história tá aqui dentro Também isso aqui vem logo depois Do Planeta Lázaro Que foi uma saga sofrível Onde começa a explodir vulcões De Poço de Lázaro No mundo inteiro A magia muda completamente Algumas pessoas ganham superpoderes Outras pessoas perdem Poderes são alterados E no caso do Shazam Que dividia o poder do mago Shazam Desses deuses gregos Não são só deuses, na verdade Deuses, lendas Não só gregas É uma misturança O Shazam Ele dividia com os seus irmãos Seus irmãos adotivos Só que a partir do Planeta Lázaro Isso parou de acontecer E aqui a gente vê as consequências também Então tinha muita coisa Pra eu não gostar Porém foi uma Uma narrativa Uma história muito divertida Alejandro Sanchez Faz as cores Mark Waid e Dan Mora São os narradores E aqui cadê o desenhista Então O desenhista é o Dan Mora Com o Roger Cruz Bem, o que a gente tem? A gente começa já Com o Shazam O Capitão Marvel Cavalgando um dinossauro Esse dinossauro Na verdade A gente vai descobrir Que é um alienígena inteligente Um adolescente Alienígena Adolescente Que o Shazam O Capitão Marvel Tá levando Pra nave espacial dos pais E ele vai ajudar Esses alienígenas Depois de tomar um café com eles A voltarem pro espaço E voltarem pro planeta deles Essa pequena passagem introdutória Ela vai gerar Uma narrativa Outros acontecimentos Bastante bizarros Como um Outro dinossauro Tiranossauro Que chega No planeta Terra E pede E na verdade exige Que o Shazam Ele assine alguns contratos Porque ele burlou algumas leis Dessa raça alienígena Bem, isso aí vai ficar tudo Limpando de fundo O que a gente vai acompanhar Na verdade De principal É que Shazam Que sempre foi Uma pessoa gentil Blá, blá, blá Ele começa A ter uns surtos bizarros Surtos violentos Surtos Arrogantes E tudo Porque na verdade Os deuses que dão o nome do Shazam O Hércules O Atlas Tem o Hércules, tem o Atlas Tem o Zeus Shazam Tem o Mercúrio Sempre esqueço Enfim Os deuses que dão poder ao Shazam Eles começam a achar que o Shazam Não está ajudando A manter viva a memória Deuses Deuses Então eles querem dominar a mente Do Billy Batson Como Shazam E cada vez que um Assume o comando Causa um caos Que ele começa a ser Negado Ou ele começa a ser criticado Pela opinião pública Porque esse Shazam Está bastante estranho E essa é a história que a gente vai Acompanhar De uma forma bem Bem bizarra Mas bastante funcional No meio disso Tem essa Night Terrors Que é uma minissérie E aí vai acompanhar principalmente A Capitã Marvel Que continua com os poderes Com esses superpoderes Mas depois de uma jornada Que ela mesma passou Pegando poderes Não dos mesmos deuses Do Shazam Mas de outros De deusas Deusas e lendas Dessas mitologias Próximas Pelo menos E aí ela vai Reencontrar todos os irmãos Dando poderes Para esses irmãos Salvando esses irmãos Inclusive Enfrentando o Billy Com uma roupa preta Como se ele tivesse sido Tomado completamente Por alguma Entidade Ou qualquer coisa assim Que faz sentido No próprio desenvolvimento Do que está acontecendo Nessa Nessa história É legal Então Eu me diverti pra caramba Além dessa fase Do Mark Waid E quero ler a próxima Não vejo a hora Eu sei que o Adão Negro Vai aparecer Vai ter o lance dos Deuses Dos Dos dinossauros Alienígenas Que estão Que vem Numa espaçonave Parecendo O grupo lá Do O Capitão Kirk Do Star Trek Bizarro Essa cena é Completamente bizarra Mas só pra manter A loucura Dessa aventura A gente tem A Gorilla City Que quer entrar em guerra Com Alienígenas Que estão na lua E a Abelha Rainha Aparece no meio Disso tudo Muita Muita coisa acontecendo É um caldeirão De referências Mas que funciona Bastante divertido Gostei Mesmo Do Shazam Me surpreendeu Oficina do Aço Não deixei Pra depois Porque eu não gostei Mas eu gostei Porque na realidade Eu gostei muito De uma forma diferente Aqui quem faz É o Michael Dorn Ele é ator, dublador E roteirista E aí ele faz a estreia Nossa, ele faz a estreia Nos quadrinhos da DC Junto com o Sammy Basri Que fez o Mulher Gato Superman Pra essas duas histórias Aqui a gente tem A Steelworks 1 a 6 Que foi uma minissérie E tem a Action Comics 1054 a 1056 Na verdade As histórias backup Que saíram na Action Comics E o que a gente vai acompanhar É o Aço O John Henry Irons Ele retomando A sua A sua Oficina do Aço Se transformando Em mais uma potência Tecnológica Na cidade de Metrópolis Alçando ela A cidade do futuro Mais uma vez A gente tem A LexCorp A LuthorCorp LexCorp Que agora é SuperCorp Ou SupermanCorp Alguma coisa Nesse sentido Tem os laboratórios Star Mas tem também Oficina do Aço Que já existia Mas o Aço Agora o John Ele quer tornar ela Mais comunitária Trazer, criar Fazer toda a sua ciência Voltado mais Pra comunidade De uma forma mais direta E justamente Por essa Tentativa De tornar Por exemplo Os edifícios Mais resistentes Até as pessoas Mais resistentes Com campos de força Pra evitar Essas várias invasões Alienígenas Que ocorrem Ele Acaba Incomodando Algumas pessoas Alguns empresários Que não acham Muito legal Ter por exemplo Uma energia Renovável Limpa E gratuita Bem Toda a família Do Superman Também aparece Aqui Ajudando Entrando em conflito Com Aço Com questões De superpoderes Ou O homem comum Qual que é o papel Do Aço Nesse Nessa nova metrópolis Bem Olha só Eles aparecem Muitas vezes E faz Completo sentido Aqui a gente também Vê o retorno Da Superwoman A Superwoman A Lana Lang Que ganhou superpoderes Elétricos Da Lois Lane Da Lois Lane Dos 952 Que Virou Uma Superwoman Elétrica Mas ela se Desmanchou No ar E sendo Muito resumido E Perdendo várias coisas Que aconteceram No meio do caminho Mas enfim A Superwoman A Lana Lang Ela vem Ela reaparece Ela retoma os poderes E ela já namorava O Aço O John Há algum tempinho Deixa eu ver se eu encontro aqui Olha só Os poderes dela Saindo Do controle Enfim Esse foi o Oficina do Aço Um Herói Renasce E o Shazam A nova fase do Shazam Do Mark Waid E aqui Com o O Michael Dorn Gostei de ambas as histórias Foram bem Bem divertidas E eu vou ter continuidade O Oficina do Aço O Shazam tem Vai ter Mais encadernado Nos Estados Unidos Ele manteve mensal O Aço Ele vai sair no Superman E na revista do Lanterna Verde Eu não acompanho a revista do Lanterna Verde Mas vou ver sim Como que vai ser Isso E talvez Eu vou ter que acompanhar Lanterna Verde Só por causa do John Que eu gosto muito É um personagem que Bem Foi criado No retorno do Superman E que Desde sempre Desde o início Eu gostava dele Mesmo quando ele era desenhado Pelo John Bob da Nove Nos anos 90 Que ninguém gostava As histórias eram muito legais E foram muito pouco publicadas Aqui no Brasil E enfim Espero até que Quem sabe Um dia A Panini Até traga Algumas dessas histórias Originais Do personagem Que eram Bem Bem interessantes Enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Quero saber de vocês Se vocês leram Não leram Gostaram Não gostaram O que vocês estão Achando desse Aurora DC A gente se vê No próximo episódio Enquanto isso Me sigam nas redes sociais Arroba Pressigual A gente fala sobre filmes e séries Tem o link da Amazon Aqui no descritivo Onde Comprando pelo link Me ajuda a trazer Coisas novas Coisas diferentes Como essas Essas revistas A gente se vê no próximo episódio Então até mais E bons conteúdos A gente se vê no próximo episódio A gente se vê no próximo episódio